Olá meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala com vocês é Douglas Fabiano, do canal A Vida Como Ela É, o seu canal de notícia, opinião e bom pessoal no vídeo de hoje, vou estar trazendo as seguintes notícias, SBT negocia brasileirão da série B e carioca para 2023 e série da Globo da Mais Ibope que Record e SBT juntas. Antes de aprofundar nas notícias, peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem o seu like e quem puder estar fazendo uma doação de qualquer valor, está disponível aí na imagem e na descrição desse vídeo a minha chave Pix. Lembrando que qualquer valor, independente que você consiga, vai ser muito importante para que eu continue trazendo notícias aqui para vocês. Conto com todos Com a saída da Libertadores em 2023, mas contando com a Copa Sul-Americana, o SBT está atrás de mais futebol para a programação. A série B do Campeonato Brasileiro está na mira. O Campeonato Carioca, que foi o marco do novo projeto esportivo da emissora de Silvio Santos, foi oferecido e também interessa para o ano que vem. O objetivo é aumentar o faturamento que os eventos trazem. No caso da série B, as conversas ocorreram na semana passada, quando executivos do SBT, como José Roberto Maciel, presidente do grupo Silvio Santos, estiveram na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O encontro ocorreu diretamente com Edinaldo Rodrigues, atual presidente da entidade. A Copa do Nordeste também foi outro assunto na pauta. Ela foi renovada recentemente pelo SBT até 2025. Segundo apurou a reportagem, clubes da segunda divisão e até aqueles que brigam para não cair na Série A, entraram em contato com o SBT e disseram que desejam um horário fixo em rede nacional para a competição a partir do ano que vem, nos moldes que a Band e a RedeTV já fizeram no passado. O SBT gostou da ideia e tenta articular internamente o horário considerado viável e o sábado à tarde é o mais possível, após o programa Raul Gil. Ao mesmo tempo que a rede teria um bom produto, as afiliadas poderiam se dar bem, já que os clubes da segunda divisão nacional têm muita força. O atual contrato de transmissão da Série B do Brasileirão vai até o final do ano com a Globo. Conversas para renovação esfriaram nos últimos meses. A emissora carioca, no entanto, tem interesse na continuidade, principalmente para o Sport TV. Seu canal esportivo da TV paga, que chega a mostrar até cinco jogos por rodada. Outro torneio que pode parar no SBT a partir de 2023 é o Campeonato Carioca. A Brax, nova empresa que negocia o torneio pela Ferg, ofereceu o torneio para a TV de Silvio Santos, que também mostrou vontade em tê-lo. As negociações ainda estão em estágio inicial e são tocadas por Luciano Calegari, diretor de esportes, e José Roberto Maciel, presidente do grupo Silvio Santos. Para o SBT, seria a volta do cariocão. Em 2020, após a Globo rescindir contrato devido a uma briga com o Flamengo, a emissora mostrou a final entre o rubro-negro e o Fluminense. O jogo chegou a ganhar da emissora carioca e atingir picos de 35 pontos no Rio de Janeiro, índice altíssimo para os seus padrões. Foi por causa da partida que a TV de Silvio Santos se animou em adquirir mais eventos. A Libertadores, que também deixou de ser da Globo, foi comprada. Chegaram também a Copa América, a UEFA Champions League e a UEFA Europa League. A Libertadores foi recuperada pela Globo em 2023. Além da audiência, o futebol virou uma importante fonte de receita do SBT. Anunciantes que não tinham interesse na emissora, como a marca de cerveja Heineken, passaram a realizar ações na emissora de Silvio Santos. O trabalho elogiado internamente é tocado por Fred Miller, diretor comercial da empresa desde 2019 e que teve passagem importante na Globo, pessoal. Enfim, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham do SBT estar entrando com tudo novamente nos eventos esportivos, mesmo após perder a Libertadores, estar aí na luta pelo Brasileirão da Série B e do Cariocão. Eu acho muito importante e acho que sim, se o SBT conseguir o Brasileirão da Série B e o Cariocão, mesmo que transmita só para o Rio de Janeiro, podendo sim transmitir para outras paraças, não vejo nenhum problema porque tem muita torcida de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco em outros estados. Eu acho que o SBT vai fazer muito bem e isso vai colocar a emissora em outro patamar a partir de 2023, principalmente nas programações de sábado, que o SBT tem muita dificuldade. Então eu acho sim que o SBT está no caminho certo, já que a Globo não está mostrando muito interesse no Brasileirão Série B na TV aberta, é um campeonato que tem sim muito espaço, pessoal, e geralmente aí todos os anos tem times grandes disputando a Série B. Então eu acho sim que o SBT deve apostar forte e gostaria muito também de ver a Série B e o Campeonato Carioca na emissora de Silvio Santos. Vamos torcer e deixem aí nos comentários o que vocês acham, pessoal. A próxima notícia do vídeo, pessoal, é Série da Globo da Mais Ibope, que Record e SBT juntas. A quarta temporada da série The Good Doctor, que vai ao ar nas noites de quinta-feira da Globo, desde 9 de junho virou o trunfo da emissora carioca. Com a quinta nova leva de episódios já disponíveis no stream, o seriado consegue a proeza de dar mais audiência que qualquer atração da Record e SBT mesmo exibido na faixa das 23 e 30. De quebra tem audiência maior em relação que o Lady Knight. Ainda que Tata Werneck tenha uma média ponderada de 11 pontos em 2022 com seu talk show, a audiência despencou depois que ela passou a não ser mais precedida pelo BBB 22. Sem o reality para alavancar seus números, a média dos últimos cinco programas ficou apenas em 8 pontos, ante 10 do seriado. Isto é, The Good Doctor aumentou os números em 17%. O bom desempenho da série médica chama a atenção, mas não surpreende. Desde 2018, quando teve exibição especial na tela quente e deu uma audiência jamais vista em seis anos, 30 pontos, ela acabou se tornando uma arma do Grupo Globo na guerra pela audiência. Apesar dos resultados positivos, existe uma leve queda nos números desde 2019, quando ela estreou efetivamente na TV aberta. Há três anos, a primeira temporada fez 14 pontos de média, chegando a 16,8 na estreia, índice jamais alcançado novamente. O declínio em relação a 2019 corresponde a 23%. Nas temporadas seguintes transmitidas pela Globo, a série pontuou com 12,5% e 10,9%. A quarta temporada terá seu último episódio exibido, de um total de 20 na emissora, em 20 de outubro. Em crise de audiência, nada do que a Record e a SBT exibem consegue uma audiência maior que a série médica. Na emissora de Silvio Santos, a situação ainda é menos pior, já que transmite os jogos da Libertadores e esse sim vem conseguindo atrair grande audiência. A próxima partida mostrada será entre Atlético Paranaense e Palmeiras na terça, dia 30. Já na Record, nem mesmo os Riates, grandes apostas para 2022, conseguem alcançar dois dígitos. O PowerCampo Brasil 6 teve o pior desempenho da história e o Ilha Record 2 mal consegue superar os três pontos de média na grande São Paulo e em todo o Brasil. A esperança é que a Fazenda 14 retorne os bons números da faixa, pessoal. Enfim, pessoal, quero que vocês deixem aqui nos comentários. Se você que acompanha o meu canal aí, assiste a série The Good Doctor. E o que você acha aí, nem o SBT e a Record somando juntos a sua audiência supera a série global que vai aí numa faixa aí considerada mais tarde e que muitas pessoas até não assistem. O fato é que aí na reportagem vocês podem ter ficado um pouco confuso quando é comparado ali a Libertadores com essa série, já que a Libertadores da América é transmitida na terça-feira à noite pelo SBT e a série na quinta-feira à noite. Mas o que a reportagem quer dizer, para ficar claro para vocês, pessoal, é que somente esse único horário da semana é que o SBT consegue números parecidos com a série médica que vai ao ar 23h30, que ainda é bem mais tarde do que os jogos da Libertadores que vão ao ar às 21h30. Mostra aí a gravidade da situação, né, pessoal? Que uma série da Rede Globo que vai ao ar 23h30 dá mais ibope que o SBT e a Record no horário nobre. E o caso da Record ainda é mais grave, né, porque os reality shows dela, que vai aí nesse horário após as 22h, estão custando a passar dos 4 pontos. A esperança está na Fazenda 14, que geralmente, nos últimos anos, consegue atingir aí de 10 a 12 pontos de média. Vamos ver como vai ser agora na edição deste ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho